Uma última informação, a banca responsável pelo concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Paraíba realizou a reclassificação dos candidatos ou das candidatas que participaram do certame. Mais de 330 mulheres ingressaram de acordo com a nota e cerca de 270 homens foram desclassificados. O coronel Ronildo, presidente da comissão do concurso, mandou um vídeo para a gente explicando essa determinação do STF. Vamos ver. Dando cumprimento à decisão do STF, foi realizada a reclassificação das candidatas ao concurso para o curso de formação de soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. De acordo com a nova reclassificação, 333 mulheres ingressaram de acordo com a sua nota e cerca de 270 homens foram desclassificados. A partir de agora, as candidatas serão convocadas para a realização da correção da redação. Eu estou aqui em São Paulo, junto à banca do IBFC, para acelerar esse processo. O coronel Sérgio Fonseca determinou que fosse acelerado o mais rápido possível, para não ter tanta perda de tempo durante o tempo que serão corrigidas estas redações. De acordo com o IBFC, mais tardar, quinta ou sexta-feira, nós estaremos com esse resultado das redações prontas para serem publicadas. E aí, na próxima semana, nós já estaremos convocando essas mulheres para a realização do exame psicológico. Após a realização do exame psicológico, o concurso volta à sua normalidade com a convocação para a entrega do exame de saúde e o teste de aptidão física. De modo que estaremos cumprido a determinação emanada do STF e as candidatas que foram convocadas, de acordo com esta decisão, terão as suas redações corrigidas e seguirão normal. A partir de agora, concorrendo em pé de igualdade entre homens e mulheres, as vagas, as 1.100 vagas, tanto para o curso de formação de soldados da Polícia Militar, quanto para soldados bombeiros militares. Muito bem, o assunto está gerando muita polêmica, vai dar muito pano para a manga ainda, viu? Obrigado. Obrigado.